Salve Rapa Firmeza, passando aqui pra gente trocar aquela ideia, certo? Hoje já foi um vídeo boar, mas como eu tô a milhão fazendo muita coisa, resolvi gravar outro vídeo e principalmente sobre essa questão do dólar, certo? Dólar, insumos, mercado de trabalho, nós vamos falar um pouquinho disso, beleza? Então se você não é inscrito no canal, se inscreve, compartilha o vídeo depois aí se você curtiu, beleza? E indica pra outras pessoas no canal também, se você acha que tem relevância na sua vida ou nas suas opiniões, Beleza? Seguinte, o dólar, né mano, ainda mais o dólar turismo, já passou de 6,35, certo? O dólar normal passou de 5,80 E aí muita gente quando eu falar isso, sempre vem alguém comentando Ah, mas não vou viajar mesmo que se foda, né? Mas Rapa, não é só quando você viaja que o dólar impacta a sua vida Se você comprar um parafuso nesse país aqui, você tá pagando baseado no dólar Se você abastecer, você vai abastecer baseado no dólar, certo? Então o arroz que você comprar aí, mano, tem produtos do dólar acoplado no arroz Ou a gasolina que transporta o arroz vem da onde, né? O plástico que embala o arroz vem da onde, certo? Ele vem do petróleo, o petróleo é baseado com o quê? Com dólar, não é isso? Então é o seguinte, mano, fora viajar, que pode esquecer, mano Quem tem plano de viajar aí, rasga o plano Pega o passaporte e aguarde debaixo da gaveta Porque, ó, se o dólar tá 5,80 Até você viajar ano que vem, se tiver vacina, tudo Vamos pôr aí 6,10, 6,20 Certo? Você vai tomar uma água No país que você for Você vai pagar 2 dólares numa água, é 12 reais Você vai morrer de sede já no país porque você não vai ter coragem de pagar Você vai fazer uma refeição de 90 reais 100 reais Baseado que é 20 dólares, né? Imagina isso aí pra você converter Então, aí, dentro do seu país O dinheiro da gente Simplesmente tá esmigalhando E eu queria falar isso com vocês Porque pouca gente fala Do poder de compra e do poder do que você tem A desvalorização do que você tem Você tem uma casa Que custa 200 mil reais Na verdade, ela não custa mais 200 mil reais Ah, Fés, mas o real é o mesmo Não, o real não é o mesmo, mano O real vale um sexto do que ele valia, mano Essa é a verdade Ele vale um sexto Por isso que você sai com um monte de real na mão Vai no mercado e volta sem nada, mano Tá ligado? Você vai comprar osso buco Você paga 30 conto o quilo do osso buco Não é? Imagina que você vai comprar um contra filé Tá ligado? Então, um saco de arroz O contra filé Fudeu, mano Já levou o dinheiro da semana toda Né? E aí, depois, as pessoas falam que isso não tem Não tem embasamento político, né? Que isso não tem a ver com política É outra porcaria também, né, mano? Porque aí os caras dominam a gente Porque a gente não comenta sobre isso A gente não comenta sobre futebol Sobre religião Sobre política Então deixa a coisa pegar De uma forma geral, né, mano? O que tá me revoltando muito também, rapa É ver o tanto de bandido E aí é bandido com B maiúsculo mesmo Agora não é bandido pé de chinelo Que rouba a tiazinha no ponto de ônibus, não Cara que pega a moto dos outros, não É bandido com B maiúsculo mesmo Que tá em fotos quando você passa no seu carro Você já percebeu, mano? Como que tem gente safada Que tem coragem de pôr tanto bandido Atrás do carro desse jeito, mano Cara que nunca visitou sua quebrada Que nunca fez nada por você Te dá 50 reais e você coloca o cara no seu carro Tá ligado? Se vende por tão pouco Ah, mas pô, o cara tá no corre dele Tá precisando fazer Ah, mano, na moral É por isso que esse país também É cheio de concessão Por isso que nós estamos fodidos, velho Porque cada um só vê o próprio umbigo também, mano Tá ligado? Ninguém vê o bem maior O cara quer ver o próprio umbigo Ah, vou pegar esses 40 contas aqui Já era, mano Vou pegar esses 50 contas Ah, é mais? É 200 contas? Ixi, melhor ainda, mano Vou pegar e vou fazer a minha, né? Então, como eu falo A gente não é um país A gente é um aglomerado de gente Tá ligado? Cada um indo pra uma direção, né? E aí a gente tá vendo isso O dinheiro virando farelo Tá ligado? O que começou Você comprando uma marmita Tá ligado? De 10 reais Daqui a pouco tá 20, 30 Porque o dinheiro não vale mais nada, mano Então, tudo que você vai Quantas donas de casa estão assistindo aí o canal? Pode me falar Se eu tiver mentindo Põe aí, escreve embaixo aí Se eu tiver mentindo Você saia com o seu dinheiro Você voltava com 3, 4 sacolas Cheio das coisas Hoje você sai com o dinheiro Você volta com uma sacola Mirrada, né? A gente mandava comprar aqui Uma dúzia de banana Maçã pra gente comer aqui no escritório Agora a gente Mano É o triplo de dinheiro Pra você comprar a mesma coisa Tá ligado? O país todo sem insumos O país não tem algodão Pra fazer roupa Tá ligado? O país não tem matéria-prima Pra você fazer nada Dentro do seu comércio Seu comércio não tem peças Você vai arrumar um celular O cara não tem a porra do vidro Do celular pra arrumar, velho Tá ligado? A frente do celular não tem Porque o cara Puta, esse bagulho é baseado em dólar Vai custar 300 pau Acabei de pagar Pra arrumar o celular De um parente meu 300 pau, velho Pra arrumar Por quê? Porque não tem o material mais Aí o cara vem e fala Não, mas o dólar não é um problema É um problema nosso, rapa Acorda pra vida Tá ligado? Esse governo Mais dois anos Ele vai destruir tudo Que já não tem, mano Já tá osso pra todo mundo Entendeu? Então eu queria fazer um vídeo Principalmente sobre isso, mano Como isso vai impactar você Como que você tá esperando esse impacto Imagina janeiro e fevereiro Que isso ninguém comenta Os caras vão dar feriadão agora também Segunda-feira, pá Aí final de ano já te engloba ali na Natal Te engana, certo? Quando chegar em janeiro e fevereiro Papai, isso tá fudido Tá fudido Porque janeiro é o mês Que não tem o cinema emergencial Não tem venda nos comércios Não tem abertura de vaga de emprego E isso retrai em todo mundo Isso cai em todo mundo, mano Tá ligado? Então eu já postei um vídeo hoje Um vídeo animado, inclusive Se vocês quiserem assistir aí Um vídeo sobre amizade Certo? Do meu parceiro Zé Os irmãos dele ali Que a gente conviveu desde pequeno Eu fiquei muito feliz por esse vídeo Mas também fiquei com vontade De postar esse vídeo aí Antes de cair a noite, né? Antes de cair a noite Eu vou ter um papo com o Maurício Ricardo Inclusive hoje 5 horas da tarde Hoje é sexta-feira, né? Hoje é dia 30 Sei lá, dia 30 Dia... Que dia é hoje? Deixa eu ver que dia é hoje Aqui Vai pra vocês ver que o bagulho é ao vivo mesmo Dia 30 de outubro, né? Hoje é dia 30 de outubro E daqui a pouco 5 horas da tarde Eu vou estar falando com o Maurício Ricardo Vou estar entrevistando ele O Maurício Ricardo tem um canal político foda também Fala sobre assunto político o tempo todo Mas eu vou entrevistar ele sobre cultura Que eu tô tão revoltado, mano Que eu vou falar sobre cultura Eu não vou falar sobre política mais, não Tá ligado? É que nem a gente tá apoiando um candidato Apoiando outro Tentando no desespero Fazer as coisas dar certo Se a população também não votar no cara Não eleger o cara A gente lava as mãos também Manda o bagulho tocar o terror também Que se foda E cada um cuida da sua, mano Porque tem hora que realmente não dá, rapa Não dá pra ver as pessoas Tendo o seu dinheiro destruído A sua vida destruída Os seus empregos destruídos E ainda não sabendo nem Ir contra esse governo Tá ligado? Não sabendo nem ir contra, mano Engolindo a seco, mano Tá bom, rapa? Deixe seu comentário aí Seu joinha se você gostou E é nóis E é nóis